Chegou a hora da gente provar o que a gente nunca pediu no Starbucks. Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Além. E eu sou o Felipe Áviles. Hoje chegou o dia daquele quadro que eu tava com saudade de Voz do Além. Eita! Que saudade desse quadro. Pois é, a gente sempre faz um quadro. A gente sempre faz não, a gente faz, né? É, a gente faz. Mas sempre não, porque nada na vida é pra sempre. Nada na vida é sempre, nada é nunca. Faz barra fazia, porque já tem um tempo que a gente não faz, né? Já tem um tempo que a gente não faz. A gente já fez uma avaliação dos lanches que nunca pedimos do McDonald's. Que isso, olha aí, ó. Olha aí, ó. Do Burger King. Agora aqui, a que a gente já sabe que a gente ama. Outback. E batata frita no cheddar, oi, Zoran. Aí, aí é... Chamou a gente na xinxa. O espoleto. Me dá licença, que isso? Inclusive do KFC, onde se você é novo, membro novo nessa família e vale a pena, e não entende por que nós chamamos vocês de baldocinhos, depois você dá uma olhada nesse vídeo do KFC que a gente deixa lá no final. O link. Não acredito, foi lá que tudo começou? Foi lá que tudo começou, que os baldocinhos surgiram. E ó, vou te falar, nenhum desses me arrependi de ter feito. Nenhum desses. E espero não me arrepender hoje também. Porque hoje é dia do Starbucks. O que a gente faz? A gente vai no cardápio do delivery, olha coisas que a gente nunca pediu, por quê? Toda vez que a gente vai em algum fast food, vai em alguma marca grande, a gente sempre bate ponto na mesma coisa. A voz do Alenque o diga com o Whopper furioso dele no Burger King. Então chegou a vez do Starbucks, da gente poder provar esses lanches que a gente nunca pediu, pra trazer com vocês essa experiência. E assim, pegar aquelas coisas no cardápio que sempre fica assim, pegando poeira, né? Exatamente. A gente resolveu pedir bebida gelada, bebida quente, salgada e doce. Porque se é pra negociar, vamos negociar o negociado, né? Indicada a típica qualidade. Indicada a típica qualidade. Então a gente foi no Frappuccino de Super Morango, que é um Frappuccino com creme batido no gelo, leite, calda de morango e chantilly. Fomos na coxinha de frango com requeijão cremoso. Porque se tinha coxinha, a gente nunca experimentou coxinha lá. De lá não. Não, na vida sim. Fomos no Donut's Chocoberry, que é um Donut's recheado com morango. Um chocolate clássico pra trazer também uma bebida quente, que é um chocolate com calda de chocolate. Chocolate com calda de chocolate? É. É. Baunilha e leite cremoso, chantilly cobertura de chocolate, um bolo red velvet, a fatia do bolo pra não ficar de fora, e uma bebida que eu ainda não tinha visto que tinha no Starbucks, que é um refresher de pitaia com limonada. Bonita ela, né? Refresher. Refresher. Refresher? Por que eu falei errado? Não. Então o que tá falando de novo? Eu só tô repetindo. Ah, eu achei que eu tinha errado. Eu tô... Eu tô me abrimorando, né, Voz do Além. Eu sempre jogo no Google Tradutor, pergunto Voz do Além. Na hora eu esqueço? Eu esqueço, mas tamo sempre aí. Agora o que a gente quer saber mesmo é o seguinte. Será que vale a pena? Vamos nessa. Filipinho ligou pra lá e falou, prepara que é o vale a pena que vai pedir. Aí vem como? Mentira. Três lacres de segurança. Veio com lacres de segurança, mas não liguei lá nada não, senão o pessoal vai achar que é verdade. Não, gente, mas parece. Por quê? Parece porque veio três. Mas é a quantidade correta, é dois na beirada e um no meio. Agora, tem uma seguidora que outro dia marcou a gente lá no Instagram que o ketchup dela veio com três lacres de segurança. Aí é demais. Mas se eu pego, menino, meu coração até acelera. Eu falo, nossa, tá lacrado mesmo. Entendeu? Como estamos aqui com o pedido, a gente vai abrir com vocês pra poder mostrar com o veio e depois a gente coloca nos pratos pra poder experimentar junto. É legal falar que as bebidas que apareceram com os valores, são valores a partir de, porque tem como você escolher um tamanho pequeno, médio ou grande, então varia um pouquinho. Que lindeza! Eita! Gente, mas veio bastante coisa, viu? Que fartura, o bem é Deus. Ó, veio tudo assim, ó, pra poder não entornar, tá vendo? Isso dá pra usar depois, hein? Aquele, com o espírito de Filipina. Eu já ia falar. Dá pra usar depois. Me julga tanto, agora tá querendo fazer DIY com os negócios? Não, tava brincando, tá? Pode jogar fora. E veio açúcar também. Então aqui, ó, a gente tem... Nossa, já amei as embalagens, olha aqui. Que bonitinho. Legal, né? Aqui a gente tem a coxinha. Tá bonita, irmão. Uma coxinha só. É, mas R$7,50. Aqui a gente tem, acho que o bolo, né? Olha, o bolo veio bonito. Aqui a gente tem o frappuccino super morango. O refresher. Refresher? Ó, veio até grudado no açúcar. Um refresher de pitaya com o quê? Gente, isso daí tá maravilhoso. Pitaya com qualquer coisa eu tô tomando. Não, mas é bonita. Pitaya é bonito, gente. Uma das frutas mais bonitas. Se bem que eu acho que eu nunca experimentei pitaya. Eu também não, mas você vê as fotos da pitaya, menino, você arruma um crush nela, porque ela é uma fruta muito bonita. Esse é pitaya com limonada. Aqui a gente tem o chocolate clássico, que é a bebida quente. Eita, pega aí pra mim, por favor. O que que era que eu estraguei? Jesus, pelo amor de Deus. Será que estragou mesmo? Não. Ai. Eita, que isso? Ai, parece um brinquedo do McDonald's. É, parece um brinquedo do McDonald's. Gente, que legal. Eu não sei se é legal ou não sei se é triste. Ai, me deixou triste. Parece que foi feito há três semanas. Vê as instruções, como é que se usa, como é que se brinda. Só vem falando o que que contém. Ai, espero que seja gostoso. Vamos colocar no prato e já voltamos. Ai, deixa eu fazer aqueles negócios que o youtuber faz? Vai. Então, vou falar. Vamos colocar no prato e a gente já volta. Será que deu certo? Depois eu tenho que botar a mão e tirar, né? Voltamos com tudo diferente. É bonita essa mágica, né? Eita, adorei. E eu também agora. Eu me senti um youtuber agora. Não que eu não fosse antes. Mas sabe essas coisas assim que youtuber tem? Eu me senti assim. Bom, se tem uma coisa que o delivery não permite, que eu gosto no Starbucks, sabe o que é? Porque pra quem não sabe, como funciona lá no Starbucks, você pede, você paga. Ai, na hora que você pede o seu café, seu frappuccino, sua bebida, eles perguntam assim, qual o seu nome? Ai, você fala, a mulher vem, o homem vem e assina assim seu nome no copo. E ai, na hora que a pessoa, o funcionário tá pronto, ele fala, fulano. Ele grita, fulano. Mas ai que tá a polêmica também, que é legal. Entra nome de político, entra nome de livro, entra um monte de coisa. E é isso que eu gosto. Quando eu vou lá, eu nunca digo meu nome. Eu agora vou lá e vou falar assim, canal vale a pena, digite no YouTube e se inscreva. Esse é o meu nome enorme, entendeu? Vou falar assim, moça, meu nome é canal, vale a pena, digite no YouTube e se inscreva. Se ela falar, não, não pode, é muito grande. Eu falo, não vou comprar aqui, vou em outro lugar, que escreve meu nome inteiro. Vamos começar pelas bebidas geladas e depois pela bebida quente? Não. Sim. Não, a gente tem que começar tomando café da tarde logo. Não, Vaso Alê, mas as coisas aqui, elas não tem problema de esfriar, esquentar. Agora aqui, pode derreter. Ok, mas é porque eu tô pensando no cafezinho. No cafezinho não, no chocolatezinho quente. Então vamos nele, uai, não tem problema não. Vamos começar pelo chocolate clássico. Olha aqui, nossa, que bonito pra não derramar. Gente. Vem lacrada, hein. Aqui, esse aqui também, ó, da pitaia. Olha. Um ano depois. Veio, ó, veio lacrada. Achei isso legal, gente. Nossa, isso aqui é chique. Outra coisa, né? Agora como é que abre? Ai, é fácil, né? Difícil não. Achei, fiquei com medo de entornar. Eu pensei que você ia falar que o que você mais gostava lá era o cheiro. Porque quando você entra no Starbucks, é uma coisa, né? É? Maravilhoso. Olha que cheiro gostoso. Mas é aquele cheiro de achocolatado de casa. Você já bebeu. Oh, falei pra cheirar. Eu achei que podia beber. Não, ninguém falou o bebê. Ah, então me dá licença aqui que eu já vou começar. Meu Deus. Vai fundo então, forminha. Muito gostoso. Ai, gente, não brinca comigo não, não. E vem sem açúcar, tá, gente? Eles mandam açúcar separado e lá também tem canela pra você colocar. Não, não precisa de nada. Tá perfeito. Perfeito. Muito bom, olha. Já pega ali o Red Velvet e já faz um café da tarde, entendeu? Porque aí já vai um chocolate quente com o Red Velvet. Olha isso. Ai, vou isolar e não te aguento, viu? Vamos então pro Red Velvet pra poder experimentar junto com esse chocolate. Porque o chocolate tá bem gostoso. Mas é aquele lance, gente. O bom, sabe o que acontece no Starbucks? É porque assim, pelo menos as bebidas quentes que eu tive experiência, não tem nada que seja uau. Tem umas coisas de prensa francesa, 20 horas, não sei o quê. Porque esses eu nunca experimentei, eu sempre vou nas bebidas quentes básicas, assim. Mas em São Paulo, por exemplo, que é frio... Porque também nem entende, né? Não sabe nem o que é uma prensa francesa. Mas o Ale Me Deixa. Mas aqui em São Paulo, que é frio, às vezes você tá andando no meio da rua e aí você tá com muito frio. É uma delícia você pegar uma bebida dessa quente e tomar. A gente fazia muito isso quando a gente ia ao teatro, ao cinema. Lembra que a gente passava lá e andando? Passava sempre. Pela Paulista. É verdade, ô saudade, hein? Eita, Jesus. Aqui a gente tem o Red Velvet que tá bem bonito. Tá lindinho. Tá bem bonito, eu acho. A gente tem gracinha. A cor é bonita, né? Como é que eles fazem a massa chegar nessa cor? Vambora. Posso começar, voz do Ale? Não, começa comigo. Já que eu comecei com chocolate, eu começo com bolo também. Que delícia. Gostoso. 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 É assim, uau, o melhor Red Velvet que eu já comi? Não. Isso que eu ia falar. Mas ele é bom, não é ruim. Ele é bom. Ele tá ali, perfeito. É, eu só não sei se ele vale 15 reais. É verdade, né? Eu não tô considerando o preço. Eu pagaria 10,90. Eu pagaria 9,90. Alguma coisa com 90. Mas não 15 reais. De 9,90. Não, não. Aí não. Sabe? Mas por aí, por faixa dos 10 reais. Vamos dar uma olhada nas bebidas geladas agora? Vamos. Vou tirar essa capinha aqui que é bonita e que vem pra colocar... Eu sei que bebe com ela, tá, gente? Mas eu vou tirar só pra gente poder dar uma olhada. Que esse aqui é o Frappuccino Super Morango. Esse Frappuccino que eu já queria experimentar há muito tempo, só que eu não tinha coragem. E o cheiro? Porque toda vez que eu vou lá, Felipinho sabe. É Frappuccino de brigadeiro. É, Voz do Alen só fica nesse. Eu só fico nas mesmas coisas quando eu vou pros lugares. De nós dois, Voz do Alen é o que tem mais dificuldade de mudar, de arriscar. É verdade. Eu não. Meto o pé na porta, se deu ruim, depois eu volto e limpo o chão, entendeu? Olha que cheiro bom de morango. Hum... Não tá gostoso? Cheiro de morango vivo ali, morango in natura, sabe? Agora uma questão. Quando você toma alguma coisa com chantilly, você toma ou você mistura? Eu tenho que tomar um pouco pra sentir como é sem e depois eu misturo. Eu sempre faço isso, essa é a regra do Frappuccino. Falou o jurado, mas tem cheio. Lembra muito Nesquik gelado. Ai, para de graça. Olha, sem o negócio. E vai lá no fundo. Hum... Deixa eu mostrar o pessoal. Olha aqui, ó. Aqui no fundo tem essa cauda, tá vendo? Nesquik faz o leite uma alegria. Não era essa a música? Nesquik faz o leite uma alegria. Eu não lembro. É porque isso passava no bonde de companhia, não era? Não sei, não lembro. Eu assistia mais TV. Não sei nem se isso é uma fantasia da minha cabeça. Eu assistia mais TV Cruz. Vou misturar então, hein? Não mistura a parte de baixo, não. Só mistura a parte de cima. Tá. Você gostou? Você não falou. Eu adorei. Só cantou a música do Nesquik. Eu adorei. Ainda vou continuar com o de brigadeiro, tá? Mas eu adorei. Então não gostou sim. Não, eu adorei. Mas eu prefiro o de brigadeiro lá também. Nossa, eu achei bem gostoso. Nossa, dá vontade de pegar com a colher lá de baixo. Nossa, é bem gostoso mesmo. Esse aí, Bobó. Trabalho lindo do bebê. Ai, não. Pega uma colher. Pega uma colher. Tira essa parte de lá do fundão pra gente ver como é que é. Não vai dar... Quando ela subir, ela já misturou com tudo. Não adianta, não, ó. Ó. Olha lá, mistura. Um total de nada. Chegou a hora do... Gente, não. Isso aqui tá muito bonito. A minha vontade... Tá me lembrando no chup-chup. Não. De 25 centavos. Sério, Bobó. Esse daí é um pouco mais caro, né? Ah, não. Por mim, eu pegava isso aqui, já tá tampado, botava na estante pra enfeitar. Porque o sol, quando bate nisso aqui, olha quando a luz bate. Forma um negócio tão bonito. E aí, de vez em quando... Sabe aqueles negócinhos redondos de Natal, de filme de Estação da Tati? Que a pessoa balança e a neve balança? Aham. A bolinha de neve. É, é esse aqui, ó. Olha lá. Muito lindo. Olha, designers. Vocês têm que pensar nas pessoas que não têm unhas, tá? Acontece que as pessoas, às vezes, róem unha, a unha não cresce. Muito difícil. As pessoas que não têm unha, que têm que pensar na hora de abrir alguma coisa, né? Mostra a sua unha. Mostra. Não. Mostra. Que isso? Mostra. Por que tu fica falando muito da minha unha? Mostra. Mostra a sua unha, voz da unha. Mostra. Por quê? Eu não... Só essa parte aqui, ó. Uhum. Ah, eu vou furar. Ah, eu vou estragar tudo, né? Fazer isso aqui igual quando... Nossa, tá cortando a laranja? Igual corta, corta a laranja. Aí. O gelo veio conservado, né? Como, gente? Mais bonita pessoalmente. Eu não sei se dá pra ver na câmera, tão bonito quanto tá aqui. Eu nunca provei pitaia, então eu não sei nem falar, assim, tem gosto de pitaia. Mas deve ser, né? Nossa, é muito gostoso. Sério? É um gosto diferente. Nossa, e vem bastante. Esse daqui é o primeiro tamanho? Não, eu acho que esse é o tamanho médio, se eu não me engano. Ou é o grande. Esse é o de 500ml. É o maior, eu acho. O menor é 300, o do médio é 400 e o do grande é 500. Gostoso, não é? Uma delícia. Nossa, eu gostei também. Eu gosto mais por causa do limão. É porque dá no finalzinho aquele ácido, né? Gostoso. Olha aqui, voz do além. Ah, esse eu vou pegar com a colher. Olha que bonito, gente. Na colher, assim, me lembrou biotônico, doutora. É daqueles pedidos que você faz pra experimentar algo novo, né? Mas eu gostei. Eu gostei também, gostei. Agora, vamos dar uma olhada nessa coxinha, que ela não me agradou muito. Por que ela não te agradou? 7,50. Uma coxinha que veio, assim, com uma cara triste, sofrida. E o pior, você não sabe nem onde é o bico da coxinha. Pois é. Você não sabe se é esse daqui, se é esse daqui. Isso aí tá parecendo o quê? Um croquete? Ah, eu não achei isso legal, não. Ela não veio nem com bico, ela veio com lábios. Olha aqui. Olha, é verdade, voz do além. Olha, ela conversa. Vou até aproveitar aqui, já que já tá partida, e vou partir ela mais ou menos no meio. Ih, a massa é bem separada. Tá bem seca, né? Nossa, vamos ver. Diz que tem requeijão. A massa é gostosa. Olha, achei ela meio maçuda, mas ela ainda é gostosa. Ela é gostosa. Eu também falei que, assim, gente, tá vendo? Não julgue o livro pela capa. Porque quando você morde, ela vai grudando no teu dente todo. No dente, o dente fica todo grudado. Mas ela é gostosa. A massa é gostosa, o recheio parecia que tava emplastado, mas é gostoso. E o conjunto do recheio com a massa também. Posso terminar ela? Toda não, né? Se você importa. Olha que ela vem com uns temperinhos na massa, tá vendo? Eu achei gostosa. Ô, voz do além. Nós vamos dividir. Quer dividir? Eu quero. Não ligo, não. Tudo bem. Tá bom, mas vamos primeiro aqui antes? Não, deixa eu terminar aqui. Tá uma beleza. Isso é um trabalho lindo. Vamos partir esse donuts. Esse donuts de brinquedo que veio dentro do negócio. Olha, ele tem alguma coisa dentro. Ai, ele é recheado. Olha aí o pulo do gato. Olha que bonito. Olha aí, tu não tava dando nada por esse donuts. Nossa, parece um bolinho Ana Maria. Brinda comigo. Olha, Filipinho, eu não sei se eu vou ser polêmico aqui. Tinha uma gota de negócio aqui. É, o meu mais. Você dá uma mordida e acabou. Ó, você gostou dele? Eu gostei. Eu gostei. Se você perguntar o que eu prefiro, eu prefiro aqueles que vêm confeitado por cima, sabe? Que parece que foi feito no dia e tal. Eu prefiro daquele jeito, mais fresco, sabe? Então, gostar, eu gostei. Vale a experiência? Vale. Mas compraria de novo, não. Entendeu? Eu acho assim. A gente já pode até aproveitar e fazer um vale a pena. Voz do Alen, pra você, essa experiência valeu a pena? Gostei da experiência, de conhecer o Starbucks dentro da minha casa. Mas... Mas, a gente tem que levar em conta várias coisas. A entrega foi muito boa. As embalagens com o lacre de segurança em cima pra não entornar. A questão da apresentação tava muito bonita. Isso é muito legal, porque é difícil ver um delivery tão bom, assim, com tanto cuidado quanto veio aqui. As coisas tinham os sabores que elas prometiam. Confesso que algumas eu gostei mais, outras menos. Mas... No equilíbrio. No equilíbrio, de 0 a 5 estrelas, quantas estrelas você daria? Pode contar a decimal nesse quadro, que nesse quadro a gente conta a decimal. Eu dou 4.6. Eu dou 4.4. Então, vamos colocar 4.5 os dois. 4.5, fechou. 4.5 é uma boa nota. Fazendo jus, principalmente, a esse negócio aqui. Não, principalmente, esse francotino. Esse foi o que eu mais gostei. Olha aqui, Voz do Alen. Gente, parece uma poção mágica, tão bonita. Olha essa cor. Gente, eu tô chocado com a Pitaia, apaixonado. Pitaia, você ganhou meu coração. Pitaia, nunca te provei. Nunca te provei. Já tinha visto fotos. Você é muito bonita. E assim, você parabéns. E deve ter muita vitamina, né? Será que tem muita vitamina? O que você quer, né? Não, agora eu vou ficar feliz. Se tiver muita vitamina. Vou pesquisar. Só um momentinho. Não. Regula a pressão... Regula a pressão arterial por ser uma fruta bastante rica em água que estimula a produção de urina, reduzindo o acúmulo de líquidos no organismo. Melhora a memória, concentração. E o frete grátis. Obrigado, gente. Um beijo. Até a próxima. Beijo, gente. Valeu. Me sentindo saudável. É, vai ter que... Isso daí não substitui a água, não, tá? Mas eu bebo. A água ainda é mais saudável. Mas quem não bebe água é quem? Você. O voz da mãe. Eu não preciso de água, porque eu não sou daqui. Eu não sou humano. Ai, se ferrou. Tchau, tchau.